Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite que seria boa pra todo o estado de São Paulo. Se não fosse pelo Corinthians, pela cara do velho vamp, uma cara triste, uma cara decepcionada, uma cara abalada, o Corinthians não jogou nada, de novo. De novo o Corinthians não atacou, de novo o Corinthians não defendeu, de novo o Corinthians, como diz o velho vamp, não teve pegada e não teve vergonha na cara. Porque a atuação do Corinthians, mais uma péssima atuação do Corinthians. Eu não sei o que acontece com esse time, inclusive a gente vai debater isso aqui. O Palmeiras ganhou de 3 a 0, sobrando também com um pênalti. Que, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece com a arbitragem brasileira. Aí o São Paulo ganhando fora de casa do esporte. E o Corinthians não jogando nada. O Atlético Mineiro era favorito, sim. Mas o Corinthians jogar o que tá jogando é inaceitável. Boa noite, Mauro Betting. Mauro César Pereira. Velho vamp, eu sei que a sua noite não tá nada boa. Mas, Pamp, eu acompanhei o segundo tempo agora pela rádio, vindo pra Jovem Pan, e você é indignado. Falando isso, você deixa claro. Não é que o Corinthians só tá levando gol. Leva gol, não defende, não ataca, não marca, não faz nada. Boa noite, Tico. Boa noite, Mauro Betting. Mauro César. Boa noite a todos. É a forma como se perde, né? Por exemplo, eu tava em casa. A tarde, vinha um jogo, uma semifinal de Liga dos Campeões, que o Manchester City atropelou o Real Madrid. Mas o Real Madrid ainda chutou uma bola no gol. Tony Kroos chutou uma bola no gol. Aí, termina o jogo, passa um pouquinho, começa o jogo do Palmeiras. O Palmeiras ganhou sobrando. Mas o Fortaleza atacou também. Teve gol perdido. Teve pão de poleio. Não, toca a bola, tocou bola no campo do Palmeiras. Toca ali o Romarinho, os caras tocam. Os jogos do Corinthians, né? Um time que você tem o Hidro Alberto, Roger Guedes, Paulinho, Fábio Santos, Fagner. Não dá um chute no gol. Deu um chute no gol com... Hidro Alberto, Roger Guedes. Não, assim, o menino lá, o Wesley, que tá tendo oportunidade, não consegue tocar três bolas no campo do adversário. No seu campo também não consegue. E aí, eu tava até falando com o Nilson na narração, né? Eu gosto de basquete. E eu acho que é o Romulo Landrade? Romulo Mendonça. Romulo Mendonça e o... É verdade, o Marcos. Um dos dois, eu gosto de basquete. Eles falam assim, é um convite ao prazer. Jogar contra o Corinthians é um convite ao prazer hoje. Porque o Corinthians não marca, olha, não ataca, não se defende. E aí, parece que a culpa fica em cima do Gil, do Cássio, do Fagner, do Fábio Santos. Vai estourar lá. Os caras seguram a onda até 65 minutos no segundo tempo. 65 minutos. Segurada a onda, a bola vai entrar. E não entrou mais porque o Cássio foi intervir umas duas, três vezes. E olha que o primeiro tempo, o Atlético Mineiro teve a posse de bola. Chegava de chute de fora da área com o Johan, com o próprio Batalha, mas não chegava. No segundo tempo, não. O tempo vai passando, os jogadores vão se desgastando. E aí foi um convite ao prazer. Poderia ter saído hoje com os 4x0. Não, e o segundo gol, né, Mauro César Pereira? Tocou a bola mais de... Todos livres. O Mauro, se o Mauro olhar aí no... Se o Mauro olhar aí no Safescoe, vai ver quantos passos o Atlético Mineiro deu pra fazer. 2 minutos e 22 segundos com a bola. Aí, ó, 2 minutos o Mauro Betting trazendo a informação. 2 minutos e 22 segundos. Sendo que quem ajeita pro Paulinho? Que tá sozinho. O Rubem. O Rubem tá sozinho. O Paulinho tá mais sozinho ainda. E aí eu me pergunto... Tem 500 jogadores do Coríntio dentro da área o jogo todo. É isso? Foi ridículo aquele segundo gol, assim como a atuação do Corinthians. E não dá um otimismo, né, Mauro? De que vá melhorar de alguma forma. Porque o Luxemburgo falou... Não, tá muito espaçado. Continua espaçado. Não vai acontecer nada, gente. Você acha que vai ser ridículo assim o ano inteiro? Vai ser ridículo até mandar de técnico. O Luxemburgo não tem condições de tornar um time profissional hoje. Com a expectativa que tem um clube como o Corinthians e com o elenco que tem um Corinthians. Tá claro isso. Ele não tem a menor noção do que fazer. As coletivas deixam isso bem claro. São palavras absolutamente desconectadas da realidade. Dentro de campo é óbvio que você pode esperar que um time se torne um time realmente competitivo depois de um certo tempo. Mas depois de dois, três, quatro jogos, dentro de um jogo e outro, algo tem que ser apresentado. Vamos usar o São Paulo como paralelo. O Norval Júnior já organizou o time de São Paulo de uma maneira que o São Paulo não sofre tanto. Não leva gols. É um time que empata muito. Empata muito. Hoje venceu. Mas é um time que não corre tantos riscos. Então você percebe uma mudança. É natural que assim seja. O Sampaoli com algumas derrotas que teve. Mas você percebe que tem um trabalho ali em andamento. Tá pronto? Não tá pronto o Flamengo. Mas tem alguma coisa. O Cudê teve aí várias dificuldades. Meio que recomeçou o trabalho depois de quase deixar o Atlético. Mas agora o Atlético venceu o Cuiabá. O Atlético venceu o Internacional. O Atlético venceu o Corinthians. Foi pouco. Foi barato. Daqui a pouco vai ter a coletiva do Luxemburgo. Vai falar o quê de novo? O que você dispensa? E também vai ser uma Libertadores também. E também vai ser uma Libertadores. É verdade. Então são quatro vitórias. Então o Atlético vai se recuperando. Então você percebe que alguma coisa tá acontecendo. No caso do Corinthians, você vê uma repetição daquilo que já se viu em jogos anteriores. Como disse o Van Peta, o time não marca, o time não desarma, o time não compete. O time não compete. O time assiste o adversário. 2x0 foi muito pouco. Foi muito pouco. Quando o Corinthians sofreu o gol, até eu postei aqui. Quando o Corinthians sofreu o primeiro gol, os números já eram assustadores aqui. Não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Não teve. A única que teve foi impedimento. E no momento que tava 1x0, logo depois que fez o gol, eu olhei aqui. Olha só. No momento do gol, tava 1x0. Já tava 76% a posse do Atlético. 17 finalizações contra 2. 6 no gol contra 0. Ou seja, é uma coisa um massacre. É uma diferença brutal. Parecia o começo de Manchester City e Real Madrid. Só que o Corinthians não é o Real Madrid, o Atlético não é o Manchester City. O Corinthians é um time, hoje um time, não um elenco. Os jogadores não são ruins. Mas o time, coletivamente, não é ruim. É um horror. É uma coisa medonha. É do torcedor arrancar os cabelos. Não tem nenhum fio de esperança de que isso vai mudar. Vamos falar português, claro. Não existe nenhuma perspectiva de mudança. O Corinthians não dá nenhum sinal de que vai mudar. Jogo após jogo. Semana passada, domingo passado, há três dias, o Corinthians covardemente se agarrou no 1x1, num pênalti que caiu do céu, né? Pra não dizer outra coisa. E mais uma bizarrice da arbitragem brasileira. Defendida pelo presidente da competição. Defendida pelo presidente da competição. Que é uma coisa mais assustadora ainda, né? E se agarrou no 1x1 pra defender um tabu. Comemorou o tabu. Hoje foi a Baleia dos Juntos. Se conseguisse perder de um gol, seria lucro. Perdeu de dois e foi muito barato. Muito barato. O Atlético deve sair lamentando só 2x0. Que poderia ter feito 3, 4, 5 e já estava classificado. Poderia mandar um time sub-17 aqui até Itaquera. E o time sub-17 do Atlético talvez faça jogo duro com o Corinthians. Porque o time não tem nada, gente. Como time de futebol, não tem nada. E não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Agora, o grande responsável não é nenhum Luxemburgo. Ele estava na casa dele. Estava na política ano passado. Tendo lá a televisão dele, os negócios dele, a vida dele. O ano veio, parado. Estava parado. Aí alguém foi lá e chamou ele pra voltar. Quem chamou? Foram os meios de colocar o Lázaro no cargo de técnico ainda de forma precoce. Aí contrataram o Cuca sabendo. Todos sabiam que poderia ser um filho desencapado como foi. E a pressão muito forte praticamente expulsou o Cuca do Corinthians. Ele teve que sair porque a pressão era muito grande pelas razões que todos conhecem. Então, esses são muitos equívocos que vão sendo cometidos. E a situação é muito perigosa. É claro que tem muito tempo de campeonato, mas o Corinthians já está com o pé fora da Libertadores. Vai ter que jogar agora na Argentina semana que vem. A situação é muito difícil. Já fica com a eliminação encomendada na Copa do Brasil. E o brasileiro está na zona do rebaixamento. Estamos em maio, nem chegamos a metade do ano. É um cenário devastador. Não, está na zona do rebaixamento e pega o Flamengo fora agora e o Fluminense em casa. E detalhe, no Campeonato Paulista foi eliminado pelo Ituano. Dentro de casa. Chegou nem a semifinal. Nem a semifinal chegou. Então, olha só aqui. Que coisa terrível. O elenco é ruim? Não, não é ruim. Os jogadores não são ruins. O Corinthians tem material humano para fazer muito melhor do que isso. Mauro Betting. A gente sempre... Sempre não. A gente vem falando já há um bom tempo dessa sequência de jogos do Corinthians. Que é uma sequência que tem tudo para ser trágica para o Vanderlei Luxemburgo. Porque ele chega numa hora péssima. Ele pega agora o Atlético Mineiro, que era favorito. Mas não era para o Corinthians jogar de forma tão patética quanto jogou. Mas era favorito. Vai ter agora o Flamengo fora de casa. Que o Flamengo é favorito. Bem favorito. Depois o Argentino Júnior fora de casa. É favorito. Também favorito. Fluminense em casa. O Fluminense e Itaquera, mas do jeito que não está o Corinthians, do jeito que está o Fluminense. O Fluminense tem mais chance de ganhar do... E depois ainda tem o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Tem tudo para ser trágico. Hã? Ele tem correspondidas expectativas. Ele tem. O favorito é o outro. E o outro ganha. O favorito é o outro. O outro empata em casa. Mas o que incomoda é eles não jogarem. É verdade. É ridículo ver jogo do Corinthians. Era expectativa. E para piorar, além da sequência complicada, é uma sequência, grosso modo, quarto e domingo, quarto e domingo. Ou seja, sem tempo para treinar. E não é só o Corinthians que não tem tempo para treinar. Outros. Mas o Corinthians hoje, na sua terceira partida na Libertadores, na Copa do Brasil, apresentou o seu terceiro técnico. É um treinador para cada jogo da Copa do Brasil. São quatro treinadores ao todo. Esses quatro treinadores que dirigiram o Corinthians, três ainda estão no elenco. Ou no elenco no clube. O Danilo, o próprio Lázaro e o Wanderlei, que acabou de chegar. E que não está assistindo as respostas, porque outros também provavelmente não achariam. Dentro do possível hoje no Mineirão, falando só do jogo de hoje, o Corinthians fez o que poderia ter sido feito. Contra um galo. O que é melhor, que tem mais time, que tem mais elenco, um trabalho mais longevo, em bola discutível do que o D. Fica de novo aquela sensação que o Atlético pode jogar mais do que tem jogado. Não fez um primeiro tempo brilhante o galo, mas era o tempo inteiro. O mapa de calor, se é que dá para usar o termo calor, foi siberiano do Corinthians. Você não via nada, em lugar nenhum. Você tinha 500 jogadores na entrada da área e nenhum, insisto, no segundo gol. O time todo atrás toma um gol daqueles que você toma de contra-golpe, quando você precisa fazer um gol de qualquer jeito para salvar o mundo livre. Não. E a bola levantada de novo, o Fagner não ganha de cabeça, seja quem aparecer lá para ganhar, no caso foi o Rubens. De novo o Paulinho absolutamente sozinho. E o Casco fez pelo menos duas grandes defesas, dessa vez não tinha o que fazer. O 2x0 acaba sendo de fato pouco, mas me parece o suficiente para daqui a duas semanas na Neuquímica Arena dar o galo. O que você pode até imaginar, que se esportivamente, claro, não é legal. E financeiramente não é legal mesmo, ainda mais pela situação do Corinthians e qualquer outro clube. Pelo menos vai dar um refresco para se tentar ter um pouquinho mais de tempo para treinar para o Campeonato Brasileiro e para a competição sul-americana que sobraram. O que é mais provável que sobre a fase de mata-mata da sul-americana, muito mais do que a Libertadores. Não era um grupo fácil, mas o Corinthians se complica, até porque precisa de um frescor que o Wesley apresentou. O Wesley fez uma jogadaça no primeiro tempo, mas deu em nada, como praticamente nenhuma jogada do Corinthians deu. O lance mais perigoso do Corinthians nem finalização foi. O Wesley foi comendo por ali e a zaga do galo salvou. E sem ser brilhante, o galo fez dois e poderia ter feito muito mais. É a diferença hoje abissal do Atlético Mineiro para o Corinthians e o que é pior para o corintiano. Não só do galo, outras equipes também estão muito à frente do Corinthians, dentro e fora de campo. Flávio Prado, o Mauro César fala, não vai melhorar. Se continuar o Luxemburgo, vai ser isso, porque não dá para ter esperança com o Luxemburgo no comando. Você concorda com essa opinião do Mauro? Você acha que realmente o Vanderlei Luxemburgo hoje não tem como fazer um time evoluir? E outra, também não tinha muita opção, né? A gente não tinha opção. A gente falava sempre nisso. Quem é que o Corinthians vai contratar? E faltava a opção. Eu até disse, e nem vou entrar no assunto de novo para não gerar polêmica, que muitos iam se arrepender do Cuca ter saído do Corinthians. Dentro de campo, estou falando dentro de campo. Porque o Cuca era uma salvação, porque é um grande treinador. É, mas eu acho que o Corinthians, ao contrário do Mauro, eu acho que o elenco do Corinthians é bem limitado. Mauro César. Mauro César, é o que o Mauro César falou agora. Você acha que nenhum treinador consegue dar jeito? Não, pode ser um pouquinho melhor, mas é um time que não dá para você imaginar nada. Não dá, ele não tem uma cara, ele não tem um perfil, não tem nada. Não é um time velho, não é um time novo. Não tem um monte de jogador que estão entrando precipitadamente no time, vários jogadores que já estão numa fase decrescente de carreira, uma diretoria que não segura coisa nenhuma, uma série de dificuldades, um ano político, enfim. Não, e esse negócio do velho não tem mais desculpa, porque o Corinthians já chegou a fazer escalações com um time que a gente falava aqui que só tinham três jogadores acima de 30. Os jogadores que passaram já do seu melhor momento e jovens que estão entrando precipitadamente, até por necessidade. Então eu acho que o Corinthians não vai ter grande coisa que fazer esse ano, não. E é verdade que o jogo hoje deveria ter sido bem mais para o Atlético Mineiro, mas ele fez o bastante para passar. Não acredito que tenha grande dificuldade aqui em São Paulo, não. Se o Corinthians sair para o jogo é capaz de perder de novo. Aliás, é o mais normal de acontecer. Tostinho vai ficar pegando no pé, ele sai um pouquinho mais e perde de novo. Sem perspectiva. Acho que vai ficar, vai ter que brigar pelo Campeonato Brasileiro, o que na atual conjuntura é um ótimo negócio, porque a briga lá embaixo vai ser pesada.